Então, boa noite, alunos, boa noite, amigos. Estou respondendo um comentário aqui da Suelen, da Santa Suelen, sobre o vídeo Nietzsche e o socialismo. Suelen falou, Lúcio, foi esclarecedor e gostei muito. Tenho um questionamento, se por gentileza der se responder, agradeço, será uma honra. Então, sendo assim, para Nietzsche, o homem enxerga o mundo baseado em fatos perceptíveis e inerentes a si, dando dessa forma a leitura individual, não objetivo, puramente perceptível da realidade, sendo as pessoas sujeitas em percepções distintas, no mundo complexo de várias percepções. Logo, se há negação do fato, da existência perceptível do coletivo em concordância ao que se é, se vê e se tem no mundo coisas e pessoas, não seria o pensamento de Nietzsche opositor à construção da ciência e do proletariado, uma vez que os fatos são inerentes ao processo histórico e ao materialismo dialético, não tenho muita leitura, mas pelo que eu já li, numa tentativa de fomentar o debate, creio que no momento que tu enxerga, pelo pouco, no momento que tu enxerga o seu mundo, priorizando a percepção individual, foi o que eu entendi, perdão se li errado. Abortamos as missões do coletivo, que é analisar os fatos, ante não somente a realidade apresentada, mas a todo processo histórico ao alvo de mudança, no caso, o sistema. Por fim, acredito que não seja viável a utilização desse pensamento para o combate à reação, até então, pois se o homem não foi capaz de olhar a realidade num aspecto macro, e não micro, íntimo e subjetivo, ele não é capaz de construir revolução, exceto um debate interessante. Bom, isso era, aí são muitas questões. A primeira coisa é que o Nietzsche tem pelo menos três fases. Então, digamos que não é fácil a gente dizer qual que é a visão dele, porque tem momentos que ele, como essa fase da gaia é ciência, do humano demasiado humano, que ele até faz um elogio da ciência, né? A gaia é ciência, é o saber, caiado, o saber além. Mas eu acho que ele tem, já é para isso que você falou, uma leitura individual, não objetiva, puramente perceptiva da realidade, sendo as pessoas sujeitas em percepções distintas, num mundo complexo de várias percepções. Isso sim, eu acho o que é bom para ele, o que é bom naquele momento para você. Ele tende a esse, a essa linha, o que é ético. É o que é ético para você naquele momento ali. Ele tende a isso. A esse pensamento que você observou aí. É, ele não é um filósofo muito bom para construir uma ciência do proletariado, mas, como ele faz a crítica da moral e, logo, da autoridade do Estado, ele é importante, porque quem critica a moral, o Estado e a autoridade, de certa forma, subverte. Quer dizer, pensa nos que estão de baixo, que estão insatisfeitos com essa moral, com essa autoridade. Embora, quando a revolta dos escravos acontece, igual no Comune de Paris, ele não se solidariza, lembre-se que a Comune de Paris, ela acontece inspirada pelo anarquista Proudhon e não pelo Marx, o pensamento lá é prudoniano. Quando a revolta dos escravos acontece, ele rejeita, mas ele comunga da revolta com algumas coisas, com as autoridades, com as religiões, autoridades religiosas, com as religiões cristãs, com coisas que, com o Estado, coisas que ali também estão em jogo na Comune de Paris. Então, é boa a definição dele como um rebelde aristocrático, eu acho boa. É, a dialética, você fala materialismo dialético. Ao mesmo tempo que ele acredita que o virtuoso faz propaganda do bem é porque ele cometeu o mal e que o Sócrates, por exemplo, é o puritano pervertido, né, das ruas de Atenas, é o cara que pega a moral, mas internamente ele não está seguindo essa moral. Ele gosta desse tipo de provocação. Ao mesmo tempo em que ele acha, em que ele usa a dialética, ele acha que algo pode surgir de seu contrário, a gente percebe isso no pensamento, nos textos dele, algo surge de seu contrário. A dialética mesmo, muitas vezes ele fala que é decadência. Então, a matéria dialética e o processo histórico, no sentido marxista, seria algo que ele confrontaria. A gente deve confrontar essas duas filosofias. É um debate bacana. É um debate importante. Então, você concorda comigo que esse pensamento não é muito bom no combate à reação. Ele abre para a gente pensar que ele é reacionário também. Tem, por exemplo, o último livro, Vontade e Potência, que Nietzsche dizia que ia escrever. A irmã que organizou. Então, disseram que a irmã distorceu. O Molinari, que organizou. E outro autor italiano organizaram as obras completas. Não concordam com a irmã e colocaram essa obra para fora. Então, por exemplo, a Campaninha das Letras não lança Vontade e Potência, do Nietzsche. É um problema para a gente analisar. Porque, ao mesmo tempo, ele disse que ele faria essa obra. Ela só organizou ali e lançou. A gente tem que provar que a irmã distorceu, introduziu interpolações. Tem que provar isso. Nunca vi um artigo nesse sentido. Tem que ver. O Alçudo questiona isso. Porque o último livro tem um conceito, por exemplo, A Besta Louro Germânica. São conceitos muito ligados ao imperialismo e ao colonialismo alemão. Embora ele tenha renegado o nacionalismo alemão. E ele, Nietzsche, não seja do império alemão. Tem essa informação muito interessante, Sueli. Ele não é alemão. Ele não é alemão. Ele era prussiano. Então, ele se mudou para Baden-Württemberg para ser professor lá em Basel, Basileia. Aquela época lá de jovem. E ele não se naturalizou alemão. Porque ele passou a morar na França, ali em Nice, em Turim, a rodar os países de Suíça. Ele não se naturalizou alemão. Ele voltou só para viver mais 10 anos doente. Então, ele não tinha os papéis de... Essa época se circulava na Europa livremente, sem passaporte. O passaporte veio depois de 1914. Então, ele não... O Nietzsche fala... Ah, o Nietzsche, o filósofo alemão. Ele nunca teve um passaporte alemão. Essa informação aí na internet. Você pode procurar até... Se não me engano, está na Biblioteca Cielo. Aí você fala aqui... Olha, o aspecto micro, íntimo e subjetivo é algo que ele interessa muito a ele. Então, tem tema, tem assuntos em que o Nietzsche não acrescenta nada. Igual, por exemplo, a economia. E a economia é um ponto importantíssimo desse pensamento materialista e dialético. porque é um processo histórico. O imperialismo, que é uma fase superior do capitalismo, ele é definido como o capitalismo de monopólios. O monopólio traz a decadência. E o sistema em si já é concentracionário. Ele concentra a renda. Ele concentra a renda na mão de os poucos e cria massas que estão na pobreza. Então, hoje em dia, 200 empresas dominam a economia mundial. 200 grandes empresas, grandes monopólios. Então, o sistema que faz isso é decadente. Leva a decadência. Acaba com a nível de iniciativa e outros valores que o capitalismo mesmo valorizava. Então, é outra coisa que é a guerra. Os países envolvidos disputam por matérias-primas mercados para os seus produtos. Isso leva à guerra. Isso é a explicação para a Primeira e a Segunda Guerra. Isso traz a decadência. A guerra é a decadência. Quantos países estão em guerra agora? A gente conversa. Mali, Líbia, Líbia, Somália, não tenho certeza, mas creio que sim. Iêmen, tenho certeza. Iraque e Afeganistão. Armênia e Azerbaijão. Muitos países em guerra, destruídos. Então, assim, a guerra é decadência. Fora Turquia e Síria. A guerra em si é decadência. Então, com certeza, um sistema que leva à guerra tem que ser substituído por outro. Então, temos que lutar para substituir por outro. Então, era interessante essa palavra decadência. Se Nietzsche conhecesse esse pensamento, a gente tem que tentar cruzar. Não é? E eu acho que realmente é interessante analisar os aspectos micro, íntimos e subjetivos. sem dúvida. É a partir desse aspecto íntimo que veio o pensamento do Foucault. Só que há quem observe de uma forma bem interessante, Suelen, que o pensamento do Foucault acabou demonizar o poder. Como Gilberto Vasconcelos fala, acabou que o Foucaultiano, que a linha pós-moderna, eles não querem o poder. Demonizam o poder. Interessante observação. Olha, esse vídeo está ficando longo. O que eu acho interessante observar do Nietzsche é o seguinte, que muitas vezes a gente repete os conceitos e fica ali um jogo interessante, super-homem, vontade de potência, mas a gente não entende qual é o sistema. Então, é uma discussão se Nietzsche é aforismático ou sistemático. Então, por exemplo, cientificamente, o que é o super-homem? É bom a gente subenter os conceitos a uma crítica científica. o que é o super-homem? Para o biólogo, não tem importância nenhuma nessa discussão. Ali, na frase que se diz que o homem é um abismo entre o macaco e o super-homem, dá a se entender que é uma nova espécie. As pessoas leem muito como um indivíduo, não como uma super-humanidade, uma nova espécie que vem. Os biólogos não estão discutindo isso. Os biólogos estão discutindo a questão do ser humano e seu impacto na humanidade, seu impacto nos ecossistemas, seu impacto, aliás, no planeta como um todo, gerando extinção em massas das outras espécies e mudanças climáticas que botam um perigo à vida na Terra. Isso que os biólogos discutem. Não é a evolução do homem para uma nova espécie. Então, vamos lembrar. O eterno retorno, por exemplo, como aparece lá no Combera, é um absurdo. Robespierre vai voltar para cortar a cabeça dos franceses não. É uma imagem bonita. São imagens literárias. O amor ao destino, o amor fati. Mas, o destino é um conceito que a gente tem que criticar mesmo, que já estava escrito, a fatalidade. Temos mesmo o que criticar. Eu acho que a gente tem que ver a aplicabilidade desses conceitos mesmo. O que é certo é o seguinte, o eterno retorno é um conceito ilustrativo, a metáfora literária. Porque se você pensar que realmente nós vamos mesmo repetir essa vida, toda a biologia, toda a ciência, tudo que nós descobrimos até hoje, dá a entender que não, nós não vamos repetir nada semelhante. Nada semelhante outras vezes. Seria só um estímulo ali para você viver melhor, para você repensar a sua vida naquele momento presente. Viver mais intensamente o momento presente, né? Aqui, agora, ele faria uma provocação, mas, para você levar a sério como o eterno retorno uma explicação do processo histórico, não presta. Muitas vezes, é contraposto, é contraposto a explicação do processo histórico, da evolução das sociedades, que o Marx, tá, aí não, aí não. Então, eu acho que, por enquanto, é isso, é a gente tentar, vamos terminar assim, Suelen, vamos tentar pensar se esses conceitos são úteis mesmo, antes de sair repetindo e fazer um jogo ali que ele propõe fazer, porque é muito interessante, já que o cara critica, como o Nietzsche critica Wagner, a gente acaba indo lá ver se a Carmen de Bizet é melhor mesmo que as óperas do Wagner, como tá lá no caso Wagner. A gente tem curiosidade, então, tem um prazer de ver o cara critica Rafael, a gente vai lá ver os quadros do Rafael, aí você tem a sua opinião própria, ele dialogando com o Nietzsche, é intenso que esse universo desses conceitos, você fica viajando neles, né? Mas eu acho que a gente tem que submeter eles um pouquinho aos critérios de ciência, antes de sair repetindo, ver se eles são realmente úteis, né? Então, boa noite.